Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizante. Em geral, essas substâncias são ésteres como as apresentadas no quadro. Então, nós temos aqui cinco aromas, né? E aí o texto diz assim, olha, o aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada, vem ser qual? Bom, então, primeiro ponto nessa questão, quem é o ácido etanóico? O ácido etanóico é esse cara aqui, H3C, C dupla O, OH. Ou seja, é um ácido carboxílico, onde eu tenho dois carbonos na cadeia, apenas ligações simples entre os carbonos. Beleza, essa daqui é a estrutura do ácido etanóico. E para eu conseguir produzir o flavorizante, que de acordo com o texto, está falando que, em geral, essas substâncias são ésteres. Então, o que a gente precisa aqui? Recordar que a reação de esterificação, ela se processa da seguinte forma, você vai ter um ácido carboxílico que vai reagir com um álcool para produzir o quê? Para produzir éster e água, tá? Então, essa é a dinâmica da esterificação. Então, qual é o lance? O que a questão me disse foi uma tabela, onde eu vou ter o nome dos flavorizantes, a fórmula aqui. Só que, dentro da proposta da questão, eu precisaria, no caso, pegar e fazer o caminho contrário, ou seja, fazer a hidrólise do éster. E nesse processo de hidrólise, eu teria a produção do ácido carboxílico, que, no caso, é o ácido etanóico. E aí, na nomenclatura do éster, a gente tem dois trechos. O primeiro trecho da nomenclatura de um éster é Então, essa é a dinâmica da nomenclatura do éster, onde esse primeiro trecho do é o proveniente do ácido carboxílico. Então, se eu tenho o ácido etanóico, teoricamente, eu teria o Mas eu não sei se você percebeu que a questão, ela não trabalha aqui nessa tabelinha com etanóico. Aí, entra uma necessidade do candidato saber que a nomenclatura usual para etanóico seria acetato, tá? Não é à toa que o ácido etanóico, a gente também chama de ácido acético, tá? Então, nessa proposta, a gente poderia eliminar o kiwi, o rum e a uva, ficando entre acetato de isoamila e acetato de benzila. E um ponto que eu quero também considerar aqui, que eu também poderia ter ido por outro caminho. Que outro caminho seria? Sabendo que o éster, a estrutura do éster, seria assim, ó, C dupla O oxigênio continuando, ou seja, isso daqui, ó, é CO2 continuando a cadeia e aqui alguma coisa antes. Então, no caso, já que eu tinha um ácido acético, eu deveria ter H3C, CO2 e continuando a cadeia carbônica, sacou? Então, aqui nesse sentido, eu vejo que o benzoato de metila não faz sentido, né? Agora, o acetato de isoamila, ó, faz sentido, tá vendo? Os dois carbonos aqui, o acetato de benzila também tem os dois carbonos aqui. Aí, agora, o propanoato de isobutila, você não tem dois, você tem três carbonos, tá? Esse propanoato é proveniente do ácido propanoico, sacou? E esse antranilato de metila aqui também não faz sentido, tem nitrogênio aqui, ó, então não é esse cara aqui, tá ligado? Então, tipo assim, a gente elimina, né, também por esse caminho, elimina o kiwi, o rum e a uva, né, ficando entre banana e pêssego. Aí, o segundo comando da questão é falando que a cadeia carbônica é saturada. O que significa saturada? É que eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos. Aí, quando eu vejo aqui, cara, o benzila, cara, o que é o benzila? Eu vou ter um anel aromático, tá ligado? Então, a estrutura disso aqui seria assim, ó, H3C, aí eu vou ter o C, dupla O, oxigênio, aí eu vou ter um CH2 e depois eu vou ter um anel aromático, que eu vou colocar aqui logo abaixo. Cara, anel aromático, eu vou ter dupla ligação entre os carbonos. Então, nesse sentido, seria o quê? Seria insaturado, tá? Mas a questão falou que tem que ser o quê? Tem que ser de cadeia carbônica saturada. E aí, a gente tem a banana. Observem que aqui, ó, se a gente for montar a estrutura, eu vou copiar aqui essa fórmula aqui para a gente poder montar a estrutura do acetato de isomila. Então, ó, acompanha o esquema aqui, ó. H3C, C dupla O, o outro oxigênio, aí eu tenho esse CH2 aqui, que repete duas vezes. Então, assim, ó, CH2, CH2, aí eu vou ter um carbono ligado a um hidrogênio, aí esse carbono vai estar ligado a um CH3 aqui, que eu posso colocar aqui para cima, e outro aqui para o lado, tá? Então, essa daqui seria a estrutura do acetato de isomila, beleza? E esse primeiro trecho aqui é o que é proveniente do ácido etanóico. E aí, se eu for pegar o restante aqui, né, e juntar com a primeira parte, eu vejo que a cadeia carbônica é saturada, porque eu só tenho simples ligações entre os carbonos, show? E aí a gente tem aqui, no caso, que a resposta correta seria a banana, e aí a gente marca a letra B, show? Então é isso, galera, questão finalizada.